Aleluia! Vamos apresentar a Deus esta noite nossas vidas, vamos colocar nossa vida no altar, tem pessoas que acreditam que a graça é suficiente, ela é suficiente sim, mas Jesus ensinou o arrependimento, o apóstolo Paulo fala muito sobre o arrependimento, muitas pessoas querem a graça sem se arrepender, isso é pisar na graça, isso é depochar de Deus, que a Bíblia nos ensina a arrependermos e nos convertermos nos nossos maus caminhos, isso deve ser feito todos os dias, não é só uma porção de tempo não, aceitar Jesus e ele está tudo bem, não, tem que se arrepender todos os dias, se concentrar perante o Senhor, é o que a palavra de Deus nos ensina, Senhor meu Pai, nesta noite logo diz Jesus, diante do Senhor nós queremos apresentar o nosso viver, visita Senhor Deus cada filho e filha do Senhor, que aqui se encontra, aqueles que estão a direção a esta casa, eu ia te pedir também, se o Senhor possa visitar, aqui é tipo por algum motivo Senhor Deus, não virou no culto nesta noite, eu peço visite-os da mesma forma Senhor, Senhor, eu oro o Senhor nesta noite, peço visite-os da alma a Linhares, a Dona Zilma, a sua viva, a minha mãezinha, abençoe ela meu Pai, que está na saúde dela, meu Pai, nome do Senhor Jesus, o Senhor é o médico dos médios, os céus, troca as mãos sobre ela, traz Deus que salva, traz Deus que cura, eu venho a minha fé com a fé daqueles que amam a Dona Zilma, Dona Zilma, Senhor abençoe ela, meu Pai, nome de Jesus, está na saúde dela, mas de quando nesta noite, Senhor Deus, aos hospitais, nas cidades, deixos de fora, salários, onde tem alguém, meu Pai, enfermo, doente, traz Deus que salva, traz Deus que cura, nós oramos não só para aqueles que fazem parte da nossa paratela, mas para todos, pedimos o Deus Santo, o poder, pedimos, meu Pai, que esse poder possa realizar milagres, que toda a enfermidade, no nome de Jesus, saia, e que a tua cura seja manifesta, Senhor, que a palavra de Deus, lá de Deus, o cavalo, o Senhor levou sobre si, todas as nossas enfermidades, que achamos que nos traga paz, estava sobre a ser, com suas pisadas, mas a tua palavra diz, que nós, como sarados, diante de Deus, pedimos perdão, Senhor, perdoe a hipocrisia da nossa vida, Senhor, diante de Deus, nós queremos apresentar nesta noite, Deus, que nos viveu a tua palavra, ajude-nos a vivê-la, não por um pouquinho de tempo, mas o que viveu nesta terra, Senhor, venha-nos perdoar, Senhor, dos nossos atos e errôneos, das nossas falhas, dos nossos pecados, visível não só a mim, mas a todos aqueles que oram junto comigo nesta noite, aqui neste santo lugar, e a hoje, meu Pai, alguém buscando o Senhor, que é santo também, ó meu Deus, porque a tua palavra diz que a santidade do Senhor, nos purifica, o Senhor nos purifica de todo mal, meu Deus, então visita aqueles que foram purificados pelo Senhor, que estão no trabalho, meu Pai, em suas casas, ou às vezes até passeando, mas orando junto conosco neste período de oração, eu venho te pedir nesta noite, Senhor, no nome de Jesus, derrama a tua cheque nasce sobre nós, queremos ser cheios do teu poder, queremos sair, ó Pai, às nove e meia da noite, transbordando a produção do teu poder, meu Deus, em nome de Jesus, haja neste lugar, haja nas nossas vidas, tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus bondoso, santo, santo, é o nome do Senhor, glórias a ti, ó poderoso Deus, tu és infinitamente melhor, maior, ó meu Pai, que nós gravamos a ti nesta noite, receba, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, o nosso louvor, a nossa adoração, nós queremos expressar através das canções, o quanto nós te amamos, o quanto somos gratos ao Senhor, por todas as maravilhas que o Senhor tem feito, em nome de Jesus, receba, Senhor, a nossa adoração nesta noite, em nome de Jesus, a igreja antiga, amém-se. Vamos adorar, adorar o Senhor em Espírito e verdade nesta noite. Tudo está preparado aqui na casa e o meu coração também, Tu és o único motivo que me fez chegar Os filhos já estão chegando aqui Agora somos dois ou três ou mais Encontre meu coração disposto a queimar por ti Aleluia, Senhor Todos os versos e canções que eu consegui cantar Todas as vezes quebrantado Só quero te falar Que teu é o reino E a glória pra sempre Teu é o domínio E o poder a mim Oh, 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 oh Santo Aleluia Santo Não há outro como tu 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 Jesus Santo Santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Bora ver Espírito E verdade Te adoramos Te adoramos Te adoramos Deus 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 Senhor, te entregamos ao nosso viver. Deus rei, Senhor, te entregamos ao nosso viver. Deus rei, Senhor, te adorar, oh rei dos filhos. Vem que nasci, oh rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar. Nos altos do Senhor, meu prazer é viver. Na casa de Deus, de amor, a honra, a glória, a força e o poder ao rei. Jesus, de amor, a glória, a força e o poder ao rei. Jesus, de amor, a glória, 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 a gl O prazer é estar nos atos do Senhor O prazer é vir na casa de Deus Onde foi o amor? Onde foi o amor? O prazer é vir na casa de Deus Estou no centro de Tua vontade O vento sopra pra onde quer Assim sou eu, sou eu Assim sou eu, sou eu Em muitas coisas você acreditou Viveu muito de ilusões Repositou tua fé em homens Que não podem responder Suas orações Mas Deus pode ir Acredite que o sol até o mar Foram feitos pra você Vem pra você Pra você Pra você Vem sentir o poder Vem conhecer O segredo De quem te projetou Com amor Com amor Com alma E espírito É o mundo É o mundo É o mundo É o mundo Criado Criado Com amor Com amor Com amor Com amor Glória Glória a Deus Glória a Deus Que está sentado no trono Que acordei Seja o louvor Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Dos séculos do século Seja a honra Seja a honra Seja a honra Poderoso Deus Poderoso Deus Seja o domínio Seja o domínio Poderoso Deus 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 Tua graça a nós, meus senhores Tua fortuna me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel, nunca vai falar E ao Teu nome clomarei Além das ondas olharei Se emagrecer, somente em Ti descansarei Pois eu sou Tu és meu Teu nome clomarei Guia-me pra que em tudo em cima vim Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chame Leva-me Leva-me pra que em tudo em Ti Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chame Leva-me pra que em tudo em ti Leva-me pra que em tudo em ti E ao Teu nome clomarei Além das ondas olharei Se o mar crescer Se o mar crescer Se o mar crescer Se o mar crescer E ao Teu nome clomarei Se o mar crescer Amém. 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 Aleluia. Amém. Jesus Cristo, Deus. Amém. 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 Diz-te ao ar então, a voz que vem do coração Me perdoe falar e dizer assim, me dizer assim Jesus, é comigo a mim É comigo a mim, Jesus Jesus, é comigo a mim Jesus, é comigo a mim Amém 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 e também move-nos a ser braço direito e braço esquerdo Senhor tem muitos filhos e também subeniza isso também move-nos a ser braço direito e braço esquerdo pera direita Senhor tem muitos filhos e também nos unir assim também Louve-nos ao Senhor Praça direita, praça direita Então pra direita O Senhor, ele nos gerou Muitos filhos, ele quer Nos poderes e você também Louve-nos ao Senhor Praça direita, praça esquerda Pera direita, pera esquerda Vamos acabar com o Senhor Louve-nos ao Senhor Muitos filhos, muitos filhos Louve-nos ao Senhor É uma delícia o truco pastor, meu Deus Louve-nos ao Senhor Louve-nos ao Senhor Praça direita, praça esquerda Pera direita, pera esquerda Vamos acabar com o arraga de O Senhor, o Senhor Louve-nos ao Senhor Nos poderes e você também Louve-nos ao Senhor 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 Pedro, o Tiago jogou no quarto e ninho do mar da canilé Fungaram a rede, mas não pegaram peixe Fungaram a rede, mas não pegaram peixe Uma da canilé Fungaram a rede, mas não pegaram peixe Um pedro, o Tiago jogou no quarto e ninho do mar da canilé Do mar da canilé Do mar da canilé Do mar da canilé Amém. 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 Senhor, muito obrigado, Pai, mais uma vez, por estarmos aqui em nosso casa, para esta semana que você passou, por este dom de semana que está começando, meu Deus. Glória a Deus! as mãos, Pai, a nossa vida, a nossa família, a nosso trabalho, quem nós amamos, abençoe os nossos amigos, abençoe os nossos flores, projetos, Pai, perdão as nossas falhas, os nossos erros, pecados, que mais uma vez o Senhor venha falar conosco através da sua palavra. Use o pastor, Pai, para poder falar aquilo que o Senhor tem para falar com o nosso coração. Eu te fecho e agradeço, desde já, em nome de Jesus, as palmas da família. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Aleluia. Repita, porque nós cristãos sofremos. Repita novamente, porque nós cristãos sofremos. É o tema da palavra dessa noite. Você já falou por que muitas das vezes nós, sermos do Senhor, sofremos? Oséias, capítulo de número 6, Abra o livro de Oséias comigo. Oséias, capítulo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oséias, capítulo de número 6. quem for achando, vai dando glória a Deus. Oséias, capítulo de número 6. versículo de número 1. Amém? Oséias, capítulo de número 6. Versículo 1. Interessante, olha como Deus é glória. Você vai ministrar e Deus começa a falar assim, de cima da hora, um monte de coisa na sua mente. Quem achou da glória a Deus? Oséias, capítulo de número 6, Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos salará, fez a ferida e a ligará. Amém? Tem alguém que está com uma versão diferente? Ele abre a ferida e ele mesmo veja, né? Sentindo o mesmo. Feche os olhos. Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, eu peço ao Senhor, venha falar com os teus filhos, venha falar com as suas filhas esta noite. Nós que estamos aqui, os irmãos que estão do outro lado nos assistindo, nós precisamos ouvir o Senhor falar. Queremos, meu Pai, saímos daqui, diferentes de quando chegamos. Em nome do Senhor Jesus, quem chegou triste vai sair feliz, quem chegou feliz vai sair mais feliz ainda. Nós vamos contagiar as pessoas lá fora. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém? As feridas, meus irmãos, fazem parte das nossas vidas, mas a cura também vem do Senhor. Muitas das vezes o sofrimento tem um propósito que somente Deus pode nos ensinar. Somente Deus pode nos ensinar. Eu prefiro esse reciclo do jeito mais simples, porque fica mais fácil de absorver, para a pessoa entender. Deus, Ele abre a ferida. Assim fica mais fácil de entender. Você está aí, de bolo não tem ferida nenhuma no corpo, mas de repente aparece a sua ferida, e ela fica aberta, exposta, mas Ele mesmo fecha. Deus falava no meu coração, na minha mente, ali agora, preparando para falar com vocês, rapaz, vem a minha mente do colégio. Hoje, eu passei a tarde com a minha esposa, no colégio, onde ela dá aula, lá no bairro Caeté. E eu conversando com as crianças, e eles gostam muito da Débora lá, mas, nossa, como que eles gostam da Débora? Eles gostam da Débora demais da conta. E na conversa com alguns professores, com as crianças, eu observei que tinham uma são mais aetado, as crianças são mais bagunceiras. E para essas crianças, que são mais bagunceiras, existem as correções. E aí, professores, mandam chamar o pai, e mandam chamar a mãe, e a mãe vai lá, vai falar que vai bater, que vai matar, sabe como que é, né? Quem já passou por isso? Ah, de certeza, você só entra na sua mãe, junto com o seu pai, dava medo, ainda dá, tá? E a gente viu as histórias, rapaz do céu. Então, é assim, tem uns que são tranquilinhos, tranquilinhos. não precisa de advertências, mas os mais atentados, esses precisam de advertências, para o bem deles. Gente, se liga no que eu vou dizer para você. se você viver de qualquer maneira com Deus, fazer as coisas de Deus de qualquer jeito, Deus vai te dar uma advertência. Aliás, às vezes, nós passamos pela sua advertência, nem sabemos que Deus está fazendo aquilo, para nos corrigir. você está sentindo dor, você corre nos pés do Senhor. É assim, gente. Você está triste? Você ora a Deus. Quando chega ao estreno, você fala, pelo amor de Deus, eu já não sei mais o que fazer. E muitas vezes, você ora aqui, parecendo que não vai resolver, mas Deus vai lá e resolve tudo, não é? Ou seja, ele abre a ferida. Quando ele abre a ferida? Quando você começa a passar por uma luta, uma dificuldade, um sofrimento, uma dor, aquele momento de tristeza profunda, de ansiedade, de depressão mesmo, sabe? Você fica mal, mas mal, mas mal. E ali, Deus abrindo aquela brecha, aquela ferida. E toda ferida aberta dói. E se ela infecciona? E ora mais ainda. Ou seja, Deus, queridos, quando vê você, de qualquer maneira com Ele, Ele abre a ferida de você. Ou seja, para ficar fácil o entendimento, Ele faz você sofrer. Deus é mal? Não. Deus é igual os professores lá no colégio. São bons. Porque se não fizer isso, como que vai ficar? É para o rendimento dos alunos mesmo, a correção. O aluno não vê dessa maneira, mas o professor sim. Deus é mal, às vezes é o ponto de vista. Estou sofrendo, não quer dizer que Deus está fazendo, eu sofrendo, estou passando por isso. É, na maioria das vezes, não é sempre. Às vezes está doendo, está doendo, está doendo, porque você está fazendo tudo de errado. Deus manda você fazer uma coisa, você faz outra. E porque Ele te ama, Ele mesmo abre essa ferida em você. Eu juro para vocês que eu não preparo a palavra para mim não, mas eu tenho passado uns dias meio difíceis. E o rapaz, agora eu estou entendendo melhor do que... Então, Deus, Ele abre a ferida. Porque Ele te ama. A Bíblia fala, tem outro versículo, que o pai que ama os seus filhos, corrige. Mas, peraí, como é a correção? Vara. hoje nós temos aí a proteção, que o governo dá. Ah, não pode bater no filho assim, assado, não é? Rolou até uma história que os filhos não são mais dos pais, mas do Estado. Quem já viu isso? Isso é novidade agora. Olha o que é a visão do ser humano. Imagina o pai não ter mais dormido um filho. O Estado, é do Estado agora. É isso aí, branqueando o Facebook, culto lá na praça, não é branqueado. Mas, escuta só, irmãos. Pela Bíblia, não é assim. Ah, não pode bater. Pela Bíblia, é bater e bater com o Vara. Olha, batei com o Vara. Quem já levou uma coça de Vara? Eu já levei. Não é fácil, não é irmão. Ainda mais quando é criança. Dói mais ainda. Quando você vai, chega aos 14, 15, 16 anos, você fala, pô, bate mais, tá doendo, não é? Às vezes o pai bate com o chinelo, você fala, pô, bate mais, tá doendo não. Faz 14, 15, 8, 9, 10 anos, nossa, parece que a treina é infinita. Acho que mistura uma emoção. Depois você começa a ficar mais racional, mas enfim, Deus é assim também, queridos. Se você faz a obra dele de qualquer maneira, ele faz você sofrer. Para o seu bem, eu queria ser melhor do que eu sou. Como pastor, eu queria ser melhor do que eu sou. Eu acho muito bonito que as pessoas vão com o pastor, sabe? Meu pastor é uma bênção. pastor, nossa, acho bonito os pregadores, que eu conheço. Rapaz, eu quero melhorar. Deus tem as formas de fazer a gente se tornar melhor. A Bíblia fala sobre a prensa. Ela é significada a prensa. as uvas eram prensadas. A oliva, né? É a oliva? Aquela, para sair o azeite? Acho que é a oliva, a oliveira, né? Ou seja, tinha que passar também lá na prensa, que é a azeitona, a azeitona, para sair lá o milho. E assim também é a nossa vida. como irmos, não tritura o milho para a gente fazer o pingal de fubá, para comer o angu, muitas das vezes nós somos desmiuçados, triturados, para o nosso bem. Para o nosso bem. Ele abre a ferida e Ele mesmo fecha. E quando fecha essa ferida, é quando a gente acorda e a gente entende que a gente está dando o caminho errado. Nós estamos fazendo aquilo que Deus não quer que fazemos. Por Deus, me amar muito é que Ele faz essas coisas. E às vezes eu sofro, às vezes você sofre, às vezes nós estamos frâneos, e não sabemos por que estamos sofrendo. Amém? O primeiro motivo que passamos por tribulações e angústias bem conferidas é para voltarmos a Deus, buscarmos o Senhor. Não é uma reza, aquela repetição, porque alguém mandou você orar assim, você ora assim, você reza. Mas em oração, queridos. A oração está lá de dentro do coração para fora. como o apóstolo Paulo, que tinha um espinho na carne. Coríntios 12. Fala comigo, não, Jesus Coríntios. Capítulo de número 12. Quem já leu a história do apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo? Diz assim, Coríntios 12, versículo 7 ao 10. Amém? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que ele for útil. Quem acha ele da glória a Deus? Amém. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. E a outro pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outros a operação de maravilhas. E a outros a profecia. E a outros o dons de discernir os Espíritos e as outras variadas de línguas. E a outros a interpretação de línguas. Algo que feria, querido, o apóstolo Paulo busca a força do Senhor Jesus. Nós não podemos ir na direção errada, mas seguir o caminho do Senhor. O apóstolo Paulo, ele fala assim, que ele tinha uma ferida dentro dele. Algo que não cicatrizava. E a palavra de Deus chama isso de espinho na carne. E esse espinho na carne, a Bíblia vai dizer que Deus é que colocou no apóstolo Paulo para que ele não viesse se achar o melhor. Porque ele, poxa, você pega a Bíblia, você vai falar, ele era instruído demais, muito inteligente. O apóstolo Paulo tinha conhecimento fora do comum. E por natureza é assim, quando a pessoa é muito inteligente e ela tem ainda o Espírito Santo de Deus, nossa, ninguém segura, se juntar as duas coisas. Tem uns que é muito inteligente. Às vezes não tem nem unção. É muito inteligente. Não é sabido que ela guarda todos os versículos da Bíblia, a mente, e ele fala e dá um efeito, quem ouve, assiste, o cara pregar, fica maluco, pode não ter unção, mas, oh, está pregando a verdade, e a Bíblia fala que é a verdade. de Bíblia, então, pela própria palavra, a pessoa é mudada. Mas tem outros que, além de ter essa facilidade, sabe, desenrolado, desenrolada, fala com tranquilidade, expressa, todo tem conhecimento, tem facilidade de guardar a Bíblia, mas tem também a unção, que é isso, ninguém segura. E o apóstolo Paulo, ele tinha unção de Deus na vida dele, e ainda tinha muito conhecimento, muita sabedoria, tinha facilidade de guardar, e de pronunciar tudo aquilo, que estava guardado no coração, ele jogava para fora. Então, ele era um cara que arrasava, onde ele chegava, ele falava, e você vai pegar a palavra de Deus, é tintinho, por tintinho, o cara era um doutor, vamos dizer assim. Ele era um perito da palavra de Deus, ele era um senhor pregador, e ele transmite para nós o espinho na carne. Deus falou para ele, olha, esse espinho na sua carne, é para você não ficar vainoso, porque é assim, eu conheço pessoas que fazem isso, o que toca muito na igreja, humilha quem não sabe tocar na igreja, sério, eu conheço pessoas que fazem isso, porque pregam muito, humilha quem não sabe pregar, eu conheço pessoas que jejuam o tempo todo, e saem com a dedão todo mundo, ah, vocês têm que jejuar, conheço pessoas que oram, jejuam, examinam a palavra de Deus, faz tudo certinho, mas pede a não se achar, eu sou isso, eu faço, você não faz, ele está certo, ele está certo, ele só está errado, quando ele deixa eu sou o mesmo, porque eu faço isso, você não faz, entende isso, Deus coloca no coração, ou melhor, na vida do apóstolo Paulo, esse espinho na carne, justamente para ele não se achar, o meu mamã, como essa pessoa que eu citei agora, ou essas pessoas, quando eu falo do espinho na carne, é dor, sofrimento, então como o apóstolo Paulo, tinha esse espinho na carne, que fazia ele sofrer, que ele conseguia olhar para si, e falar assim, eu não sou super bem, ah, eu não tenho elogia, mas a glória não é minha, ela pertence a Deus, o que fazia ele ver isso, era a dor que ele sofria, era o sofrimento, então o que aproxima a gente, mais de Deus, irmãos, é o sofrimento, quer ver, eu vou dar um só exemplo, quando você está sofrendo, você não ora, de um jeito diferente, mas sério, quando você está passando na peneira, quando você está próximo, você lá perdeu o emprego, ou às vezes está com a mãe doente, Deus me livre, está com o pai, ou está com o irmão, a esposa, ou a namorada, ou o brinco, a oração não é diferente, é a oração de sofrimento, você não ora, você intercede, intercede com dor, agora, enquanto está tudo bem, está com o carro, todo chininho, terminando a autoescola, vai tirar a carteira, está todo feliz, está morando na casa agora, paz, tranquilidade, vai tirar uma moto, zero quilômetro, para poder entrar lá e para cá, está dando aula em dois lugares, estou dando exemplo, para vocês entenderem, amém? Estou brincando, estou olhando para o homem, a mulher que está com o carro, chininho, estou dando exemplo, eu estou dando vocês aqui, quem não fala de mim? Eu estou feliz, porque eu estou de pé, mas enfim, se liga no que eu vou dizer, quando está tudo bem, irmãos, a gente até glória a Deus, mas não é a mesma coisa, a gente até ora ao seu Deus, mas não é a mesma coisa, você que está aqui me assistindo, nessa hora, consegue entender isso? quando tudo vai bem na nossa vida, quando tudo vai bem na nossa vida, irmãos, a gente faz as coisas para Deus, mas não é a mesma coisa, não é do mesmo jeito, a verdade é que quando está tudo bem na nossa vida, desculpe eu falar, irmãos, quando está tudo bem na nossa vida, a tendência, para quem tem uma moto, por exemplo, é pegar a moto, e querer curtir um final de semana sem a igreja, a tendência é essa, estou dizendo que vai acontecer com todo mundo, que nem o videogame em casa, daquela última geração, a tendência é o cara sair do trabalho, que não sabe, que ele voltar àquela época de mulher, que ele sentar na frente da televisão, começar a jogar videogame, e virar a noite ainda, a tendência é essa, quando você tem dinheiro do bolso, é querer viajar, passear, descansar, porque você está estressado, a tendência é essa, ou seja, quando você tem coisas, que te dão prazer na sua vida, e você está rindo à toa, a tendência é você nem, desculpa, mas a tendência é nem a gente crer a igreja, para que está tudo bem, e aí que entra a questão da pessoa, que tem muito dinheiro, a Bíblia fala que é mais fácil, um camelo passar pelo buraco, de uma agulha, eu sempre acreditei que a agulha, era uma agulha, filhinha, filhinha, cara, eu falei, gente, mas Deus pode, porque milagre, eu pensei que era muito estritual, eu falei, nossa, Deus faz um milagre, cabelo, grandão, do velho da outra, passa dentro da agulha, filhinha, pequenininha, meu Deus, é milagroso, mas não, depois de estudando muito, facilitou com a prendinha, e passa pelas irmãs, agora também, a agulha era uma balança daquela época, que era assim, tudo quanto animava, igual passava na agulha, na balança, mas os cabelos, se você for curta demais, agarrava, passava, mas com dificuldade, não é que o rico não vai acontecer, mas é mais fácil, o cabelo passar no buraco, de uma balança, que eles tem lá, nas Alávias, lá, como chamam de Tatiana Copa, catar lá, no catar, que é lá de lá, do que o rico de Bruxelles, por que, queridos, você quer ficar rico? Não é pecado, não, sei lá, acho que eu queria ser rico, cara, que aí ia poder ter condição de, pegar o pão, e morrer o pão, para tudo que é lugar, mas olha o risco que corre, se você tem dinheiro, você vai para o catar, se você não tem dinheiro, você tem que se virar, para assistir o jogo, na casa do seu amigo, junto com os irmãos, e assistindo a igreja, a gente não estava no ritmo, de festa não, já teve época para as igrejas, abriu suas portas, para assistir na Copa do Mundo, futebol, eu já peguei essa época, acho que é pé aqui na caveira, a gente chegou a assistir, que era a onda, tudo com a igreja, Copa do Mundo, reunia todo mundo na igreja, era uma forma estratégica, até de trazer as pessoas, para a igreja, mas, quando você tem dinheiro, você vai, ah, estou passando uma unimédia, na mesma hora unimédia, correndo, não tem dinheiro, você pensa muito, 10 mil vezes antes, você magra a festa, você arruma, um monte de forma, você vira médico, de médico louco, todo mundo tem um pouco, mas quem é pouco, tem mais ainda, do que os ficos, então, ou seja, o cara tem dinheiro, ele está aqui, chego chato, sabe o que ele faz, o cara tem muito dinheiro mesmo, ele não vai para São Paulo, igual com a Saldina, quando eu tinha um pouquinho de dinheiro, ele vai para fora do Brasil, ele vai para fora do Brasil, é o que eu mais falo, para eles, eu espero, já tinha aqui, duas horas depois, ele vai para o outro país, olha, o cara está em troço, para ir passear em São Paulo, duas horas, o cara está em um país, ele vai, se tiver saído da casa dele, ao shopping norte, está aqui, conhece de louco, então, ele tem dinheiro, para que ele vai querer ir para a igreja, irmãos, calma, tem muita gente que vai para a igreja, está triste, quer achar alguma coisa, para dar alegria, e na igreja, não tem jeito, Jesus sempre entra no coração da pessoa, e muda o coração da pessoa, só que, porém, na igreja, para o coração ser mudado, a gente tem que fazer aquilo que Deus quer, mas tem muita gente, que quer que o coração, fique melhor, sem fazer o que Deus quer, porque, aquilo que Deus quer, não é legal para a carne, então, na maioria das vezes, quem tem muito dinheiro, quer exufruir mesmo, quer curtir, quer agradar a própria carne, porque é gostoso agradar a carne, pecar é bom demais, gente, louco é quem fala que pecar é bom, pecar é bom demais, e quanto mais pecado, for melhor ainda, é para a nossa carne, tomara que ninguém entente esse vídeo, imagina, só na internet, pastor, prega que tem que pecar, não, eu estou falando para vocês, que pecar é bom, mas se você poder pecar, mais ainda, melhor é, mais prazer da sua carne, você vai dar, aí a Bíblia fala, que tudo é lícito, repita comigo, mas nem tudo, me convém, você vai agradar a sua carne, mas vai prejudicar, o seu espírito, é igual tomar coca-cola direto, coca-cola todo dia, trocar coca-cola pela água, a água pela coca-cola, agora mesmo, vamos querer processar a coca-cola, mas você deixa a água de lá, coca-cola, 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 porque ele não passou, ele morreu de coca, então tomar coca-cola, antes de falecer, perguntar pra ele, pô, de coca-cola, Deus não, para Jesus, eu não, eu, eu caço aí pra mim, eu permiti que isso aconteça, essa minha vida, claro, não é só coca-cola, refrigerante, no geral, faz mal, e a gente sabe disso, então é a mesma coisa, a pessoa vai pecando, vai pecando, vai se sentindo, trazendo fogo, mas vai destruindo o espiritual dela, a gente sabe, se a gente ficar trocando arroz e feijão por pizza, arroz e feijão por hambúrguer, e ficar nessa onda perna pro outro cara, a gente vai estourar o nosso organismo, a gente vai destruir a nossa vida, vai ver as doenças, mas não é tão gostoso de trocar o arroz e feijão por essas coisas? Olha pra cá, não é melhor comer às vezes uma pizza, daquela caprichada de 70 reais, rodízio lá do meu, a gente até fala sobre esses dias, rodízio, um lugar maravilhoso que tem na cidade, vou falar de canal, que se a gente fica com o rádio, mas 70 palmas é melhor, então pro chimarrão, 30 reais a mais, você bate o chimarrão, como que pode, rodízio de carne, tá quase com o meio preto, isso é difícil, você não vai entender isso, mas onde eu quero chegar, se você quiser fazer essas coisas, você vai destruir o seu organismo, e o pecado é a mesma coisa, quanto mais você pecar, mais você vai destruir a sua vida com Deus, e o rico tá lá, cheio de dinheiro, com exceções, e são raras, são raras as exceções, o rico tá com muito dinheiro, o pobre, se ir lá pro rico, vamos falar do pobre, a classe média, eu falo pobre, eu tento explicar pra vocês, classe média, você começa a melhorar, por exemplo, você ganhava lá, dois salários, dois mil e cacetada, não, você ganhava um salário, vamos começar com o salário, você passa a ganhar dois salários, bom né, você já fica todo, todo, fala a verdade, você já planeja um ano, agora ganha três salários, você vê, quatro salários, cinco salários, vou parar no cinco, não é rico, mas não é da hora, o que você vai querer fazer no sábado, sete e meia da noite, nesse lugar, olha o rico, por favor, eu quero entender você, não vou falar de rico não, não vou falar de pobre, classe média alta, o que você vai querer fazer, sete e meia da noite, nesse lugar, gente, estou perguntando a você isso, é o que acontece, essa é a realidade, sabe, você está diminuindo a igreja, não, eu estou falando a realidade, a nossa casa, não quem está dentro da igreja, se a gente tiver condição de viajar, irmão, a gente vai viajar, e se puder viajar todos os dias, vai querer viajar todos os dias, se você puder ter um videogame, ter os caras mais fantásticos, que você conhece, que geralmente tira a onda da tua casa, porque você não tem o que eles têm, se você começar a ter mais que eles, eles vão querer andar com você, pelo interesse, falsos amigos, falsas amizades, mas tem gente que gosta disso, sabe, para mostrar para a sociedade, que ele é, que ele está com o círculo, não por baixo, por que eu estou dando esses exemplos, para falar para vocês, que a pessoa pensa que ela está subindo, que ela está se dando bem, na verdade ela está recredindo, ela não está crescendo, ela está diminuindo, triste falar aqui, muita gente vai para o inferno, por causa disso, desejar mais as coisas da carne, do que as coisas de Deus, desejar esse mundo, desejar esse mundo, eu falo que aquele que é o mundo, o abono do pai não está nele, do que as coisas de Deus, às vezes, o sábio fala demais, eu quero que você raciocine, meu irmão, quero que você raciocine, meu irmão, porque lá na frente, você vai ver, para falar, o sábio estava certo, tem gente que acha que pode, ficar no mundo, precisa ir na igreja, não é quem está salvo, hipercalvinismo, é um louco, é uma coça, um cara desse, isso é pior que a Saddam Hussein, do que a Bin Laden, está enfiando a cabeça das pessoas, que não tem nada a ver, pode fazer tudo de errado, a conta vai chegar um dia para eles, são líderes, são pessoas que estão em cima, só falta falar mais uma, o diabo não existe, é porque, se você pode fazer tudo de errado, e vai ser salvo, você está ignorando, e é esquecendo o diabo, só falta falar, que o diabo não existe, gente, o fogo e o inferno, é real, fogo e o inferno, é real, eu não estou aqui, subindo um púlpito, falando que eu sou bambambã, não está, está subindo um púlpito, está pregando, como se ele fosse o melhor, que ele não está, isso não, eu preciso aprender, um pouco mais de Deus, queridos, você precisa, nós precisamos, crente é um bicho, ser vergonha, é rapaz, a gente já ser vergonha demais, já parou para pensar, que às vezes, você ouve a pregação, você já ouviu ela, 300 mil vezes, mas 300 mil vezes, você não mudou, o que adiantou você, ouvir, assistir na televisão, uma pregação, você está saindo aqui agora, daqui a pouquinho, às 19h30, dessa igreja, sabendo, que a dor, que você sente, muitas vezes, é Deus, abrindo uma brecha, uma periga, para fazer você, voltar para ele, mas tem gente, que sente dor, e não está nem, são raras exceções, que quando, a pessoa sente dor, e corre, e pede perdão, e fala assim, não me desculpa, eu vou mudar isso, eu vou melhorar naquilo, tem muita gente, que faz o contrário, diz, está sentindo dor, não estiver sentindo dor, é tipo assim, você está com dor de cabeça, a tua mãe fala, menino, vai tomar um remédio, de você falar, não, deixa eu falar, e você fica o dia inteiro, e eu senti dor, tem gente que passa mal, e gosta de sentir dor, é igual, depressão, tem pessoas, que começam a sentir, um negócio mal dentro dela, mas chega um período da vida, calma, porque eu já passei por isso, chega um período da vida, da pessoa, que ela sente tanto a dor, que ela começa a gostar, daquela dor, aquela melancolia, passa a fazer parte, da vida dela, e ela começa a cuidar, daquela melancolia, cuidar, como se fosse um medém, ela tem uma solução, ela sabe que você vai tomar remédio, vai ajudar, mas ela prefere ficar mal, porque é bom ficar mal, às vezes, a gente sente bem, e é assim que vai todo mundo, que não abre o coração, para Jesus, para o inferno, porque fica guardando, erro, a falha, o pecado, e em vez de jogar uma água, apagar a fogueira, está jogando gasolina, jogando a armadeira, para alimentar o fogo, ainda mais, essa palavra, nesta noite, fala sobre sofrimento, essa palavra, nós estamos falando sobre dor, muitas das vezes, a dor, vem para a gente reconhecer, que Deus é poderoso, também, na nossa vida, a dor, muitas das vezes, vem para nos corrigir, mas repita comigo, a dor, vem também, para nos fazer entender, repita que Deus, ele é poderoso, amém, versículo número 2, fala comigo, volta comigo, em nome de Jesus, aleluia, Oséias, capítulo de número 6, Oséias, capítulo de número 6, versículo número 2, estou lembrando do de ontem, da forma desses dias, ele falou, é, tem gente que isso, eu não vou dar uma ideia, para a pessoa que está sofrendo, mas também fica faltando a igreja, vou ver, é verdade, é o que a gente está aprendendo hoje, a palavra de hoje, achar o nome de irmãos, depois de dois dias, nos revigorará, ao terceiro dia, nos levantará, e viveremos diante dele, amém, queridos? Ou seja, quem vai fazer isso nessa vida, é Deus, isso mostra o poder que, Deus, nos, dá, é Deus que tem esse poder, de nos levantar, é o que eu disse agora, bom, tem momentos na nossa vida, que a gente fica tão mal, mas tão mal, mas tão mal, que, a gente fala, agora eu não consigo sair dessa mais, estou enrolado, não tenho mais solução, aí você não encontra a solução, é você mesmo, mas você vai ver, que Deus tem a solução, ele, ele com todo o seu poder, faz, essa tempestade, se tornar, uma neblina, vai molhar, vai, mas já não é mais uma tempestade, faz essa bomba do creche, se tornar, um estalinho, vai fazer barulho, vai, mas não vai te machucar, amém, às vezes Deus nos permite passar por feridas, para mostrar, meus irmãos, o seu poder de cura, o poder que ele tem, cada problema que enfrentamos, é uma oportunidade, de vivenciarmos, os milagres que Deus tem, e é verdade, minha mãe, conta até hoje, com muita, muito temor, da minha irmã, rapaz, todas as crianças do hospital morreram, minha mãe, toda dia, com a logística, não tinha a cabeça dela, ela oferecia para as mães, você quer, minha mãe é muito humilde, imagina, há 20 anos atrás, sei lá, 30 anos atrás, como que ela era humilde, ela não abria a mão, fala, ah, muda, ela oferecia, muitas crianças, eles querem, elas se debochadas, você é boba, acreditar que a senhora não vai fazer alguma coisa, ah, você é boba, resultado final, todas as crianças morreram, de meningite aguda no hospital, e a minha irmã, foi a única que sobreviveu, quem é a minha irmã, é aquela menina, que o médico falou assim, a senhora pode comprar um caixão, ou preparar uma cadeira de moda, porque se a sua filha sair dessa, não vai deixar o resto da vida, hoje ela tem filhos, até dor de cabeça, tanta bagunça que ela faz, mas Deus sempre falou na vida dela, Deus agiu o que? Deus agiu o direito, eu já estou ajudando, tomara que a minha irmã acorde, que seja tarde demais, mas Deus tem o próprio direito da vida da minha irmã, você acha que Deus ia permitir isso tudo acontecer? Deus foi lá e agiu, meu irmão, com poder, olha que coisa, Deus agiu com poder, amém? como o cego que Jesus curou, e disse que seria tudo, para que se manifestasse, as obras de Deus, João 9, vai lá comigo no livro de João, Aleluia João, Capítulo de número 9, versículos 3 e 4, versículos 3 e 4, Capítulo de número 9, versículos 3 e 4, Jesus respondeu, nem ele pegou, nem seus pais, mas foi assim, repita, para, que se manifestasse nele, as obras de Deus, convém que eu faça a obra daquele, que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém, pode, trabalhar, amém, queridos? Jesus diz isso, ele deixa claro, que o cara não pecou, para ter aquilo, aquela enfermidade, estava sobre a vida dele, para que o nome de Deus, fosse glorificado, ué, está doente de repente, vem a cura, todo mundo assustado, mas como que você está assim? Milagre, quem fez esse milagre? Jesus, e o nome de Deus foi, glorificado, e é assim também na nossa vida, amém? e quando é dia, nós precisamos realizar a obra daquele, que nos enviou, fazer como Jesus, e quando nós tivemos essa terra, nós temos que fazer a obra de Deus, e o milagre vai acontecer, pelo poder que vem de Deus, não pensa que o Deus que nós servimos, mudou ou não, ele continua a ser o mesmo Deus, ele usou no passado, pessoas que deixaram de ser usadas, e se você deixar Deus te usar, e fazer a vontade dele, ele vai te usar também, amém? quando a dor de cabeça, em nome de Jesus, eu preenso essa dor de cabeça da minha vida, amém Jesus? há poder nas palavras, há poder no nome de Jesus, sobre a cruz do Calvário, a vida de Jesus, levou toda a enfermidade, ele tem poder, amém? gente, nós temos que arrancar nossos pensamentos, aquilo que o mundo está tentando enfiar, que tudo que está acontecendo é normal, é assim mesmo que tem que acontecer, é a razão dos fatos, mas não é gente, nem tudo é normal, tem coisa que é demônio, mesmo agindo, eu não estou infringindo a lei bíblica, não vou tomar como remédio, não estou infringindo a lei bíblica, bíblica não, a Bíblia fala que Deus é o princípio da ciência, amém gente? tem vida com Deus, é o princípio da ciência, a Bíblia fala que Deus, é o Deus do? impossível, para que? para mostrar para você, para mim, para nós, que existem os médicos, é possível para o médico, amém, quando chegar o momento de impossibilidade, o médico aí, você pode calmar a Deus, que Deus é o Deus, é impossível, mas, se eu não quiser provar esse remédio, que tiver fé no meu coração, sem o remédio, você pode procurar, mas geralmente, essas questões, é para o médico, é para a medicina humana, mas meu filho, qual é o grau de fé, que tem no seu coração? vamos dizer que o seu grau de fé, nesse momento, para a cura, seja do que ele, não vai acontecer, por isso que a gente, tem que tomar muito cuidado, irmãos, quando for pregar, para alguém, que está em fase terminal, não faz igual eu não, cheguei para o cara, tudo feliz, aí Jesus cura, e coloquei no coração, o desejo de acreditar, que você cura a ele, e que está, e morei por ele, e morreu o cara, e o mais importante, tem sido, Jesus salva, se arrebenta, dos seus pecados, dos seus erros, assim diz o teu coração, guarda isso na tua mente, às vezes a gente comece, esses dias, que a gente está com muita vontade, de ver a pessoa de pé, você não quer aquela burra, mesmo sabendo, que existe um outro lugar, melhor do que aqui, às vezes a tua emoção, te faz a, a crítica de Jesus, a crítica de Jesus, vai curar aquela pessoa, sabe, tem momentos, que não tem jeito, que vai morrer mesmo, mas quando é pela glória de Deus, a pessoa vai vencer o monte, amém gente, então coloca isso na tua mente, no teu coração, Deus tem poder, tem poder, a ciência, é o poder que Deus deu, para o homem, senão, a ciência não ia poder fazer nada também, a dor vem na nossa vida, os sofrimentos, vem no nosso viver, para fazer a gente conhecer mais a Deus, queridos, lá, no livro de Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3, 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 a palavra do Senhor diz assim, guarda ela no teu coração, amém, esse versículo é um versículo muito importante, muito importante mesmo, eu lembro que eu falei para a Sula, Sula, começa a colar versículos na sua casa, versículos como esse, eu falo para vocês também, começa, a gente tem que fazer isso, levantar, já bater de frente com o versículo, e de, vai trazendo a fé, sabe, vai trazendo a fé, vai, eu conheço para o Valdem, mas só a frente tem outro versículo, como esse, a Bíblia diz assim, conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós, como a chuva, como chuva seróndia, que rega a terra, amém, queridos? Então, conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor, tem gente que fala assim, já com essa vida toda, eu preciso ir na igreja, tem gente que fala isso mesmo, e um teólogo, o cara faz teologia, cheio, lembra, o cara falando, ele fala assim, não precisa ir na igreja mais não, mas por quê? Porque ele teve o conhecimento, agora já com essa vida toda, para que eu preciso ir na igreja? E ele é hipercalvinista, ele fala que não precisa ir na igreja mais não, porque Jesus disse assim, está consumado, ou seja, você não precisa fazer mais nada, porque é só eu que tenho o poder de salvar vocês, graças a Deus que a gente se agarra só nesse versículo, esquece que Jesus deixou várias ordens, e ele exigiu que os discípulos que iam ficar nessa terra após, após ele subir para o céu, Jesus não fala para eles, só pode ficar de qualquer maneira, fique à vontade, não, Jesus manda eles, vigiar e orar, dar bom testemunho, ser humilde, manso, o pensamento é um show, porque ensina como a gente deve se comportar, mas peraí, Jesus, Jesus está consumado, ou seja, vocês vão ser salvos, não é por vocês, não, é por mim, é por mim, é verdade, quem salva é Jesus, é a graça, não é? Mas você vai e fala assim, Jesus que salva, eu vou beber, até não querer mais, Jesus que salva, eu vou usar droga, eu vou ter várias mulheres, no caso das mulheres, eu vou ter vários homens, não é por mim, se fosse Jesus, não ia incentivar a santidade, a Bíblia fala que sem santificação, e sem amor, o homem não verá Deus, aquele que é de Deus, tem que andar como Jesus, não vai por essa onda de libertinagem, a verdade é que a gente tem que ser chato mesmo, a gente tem que invenciar a palavra, a gente tem que ser radical, radical mesmo, quando crescer a palavra, a gente, ai daquele que acrescentar ou retirar, vem pra fala, ai daquele que acrescentar ou retirar, vem pra fala, eu amo alguns pregadores, que estão na mídia, eu amo de coração, mas eu faço assim, pego daqui, esse aqui já não pego, não serve, ainda falo pra vocês, cuidado, se vocês não estiverem preparados, você entra na cara, não furada deles também, você começa com a senhora, não, eu tenho poder de decidir, esse aqui eu vou pegar, esse aqui já não presta, eu sei que eu posso fazer isso, a Bíblia fala que tudo é isso, mas nem tudo me convém, será que te convém? é igual saber o nome de nemonos, de nemonologia, lá, gente, isso era início da caverna, a gente evangelizava e tal, e eles falaram, para, Deus falou, para, e três, falou que ia, e tal, eles começaram a saber o nome de nemonos, e a gente falou, poxa, eu não aprendi, nem eu sabia o nome de nemonos, e depois foi descobrir, os caras, estudaram, é uma dinamologia, não, porque a gente precisa conhecer o exército inimigo, para a gente conseguir destruir eles, fica mais fácil, é verdade, é verdade, estratégia, né, de guerra, se você conhece o seu inimigo, você consegue mais estratégia, para derrubar ele, só que aí, os caras não estavam preparados, caíram tudo, e viraram os três satanistas, chegaram, a fazer pacto com o diabo, está vendo aí, erraram duas vezes, desobediência, se o seu pastor, ou se o seu líder, não vai, não vai, ah, pastor, a Bíblia, manda aí, querido, se o seu pastor, não vai, não vai, a Bíblia fala que erraram, por quê? Desobedeceram o Senhor, Deus fala na internet, seus profetas, amém? Eu vou dar um exemplo, a gente fala assim, não é para ser endeusado, quem estiver vencendo aqui na frente, eu estou aqui sentado, quem é maior, bíblicamente falando, é quem está aqui na frente, eu tenho que ficar lá, e recebo o que Deus está falando, através da pessoa, não é? Você entende, o que eu quero dizer, o seu é hierarquia, mas isso não coloca a gente, na condição menor, muito pelo contrário, quem é muito herdado, será cobrado, diz a palavra do Senhor, cobrança, é o que eu estou falando, faz tudo de qualquer maneira, começam as lutas, as dificuldades, as dores, o sofrimento, para fazer a gente entender, tudo que nós estamos entendendo, nessa noite, que a gente sofre, porque Deus está nos corrigindo, para a gente voltar, a acertar a nossa vida com Ele, a gente ora, a música, a gente for do coração, como eu já disse, outro, para a gente ver o poder, que Deus tem, ah, está sofrendo, agora a Deus, o nome de Deus, o nome de Deus é glorificado, porque a gente vê o milagre, as pessoas veem o milagre de Deus, em nossa vida, amém, queridos? As feridas que sofremos, também nos revelam, que realmente somos, e que somos sensíveis, no que faz, conhecer mais a Deus, como Davi, queridos, que era valente, mas se rendia aos pés do Senhor, confessando os seus pecados, salvos, capítulo de 1, que foi eterno, fala comigo, no nome de Jesus, Davi, com toda a sua força, ele virava uma criancinha, né, quando ele chegava até a Deus, em oração, é assim que Deus manda a gente viver, amém, queridos? Imagina o homem poderoso, gente, o rei, virou uma criança, perante a Deus, uma criança, isso é humildade, que a gente tem que procurar, para a humildade, sermos humildes, perante ao Senhor, reconhecemos Deus, na nossa vida, Salmos, capítulo de 1, versículo 10, Salmos 51, versículo 10, Salmos, capítulo de 1, versículo 10, o outro versículo, você podia colocar, se estampar na sua casa, cria em mim, ó Deus, olha que oração, gente, o coração puro, e renova em mim, o espírito, reto, ou seja, o espírito inabalável, amém? vamos entender isso aqui, cria em mim, ó Deus, o coração puro, me renova, o espírito, na palavra, o cara tinha dinheiro, tinha várias mulheres, porque era a tradição deles lá, quem quer ir lá para a terra de Davi? As mulheres, não podia ter vários olhos não, as mulheres não, não podia ter, várias mulheres, quem quer ir para lá? Davi, meu amigo, cheio de mulheres, cultura deles, Davi, cheio de ouro e da prata, mas mesmo assim, olha que legal, é um rico que passa pelo buraco da agulha, é uma Bíblia, não fala que é mais fácil o cabelo passar pelo buraco da agulha, do que um rico ir para o céu, ou seja, é um rico que vai para o céu, porque ele consegue ser humilde, mesmo perante a riqueza dele, ele entende que Deus é o tudo que ele precisa, que o resto não é nada, olha que forte, repita comigo o nome de Jesus, versículo 10, Criê em mim, ó Deus, o coração puro, sozinho, escuta essa, irmãos, sozinho, você não vai conseguir, sozinho, nós não vamos conseguir, temos um coração puro, é igual a salvação, sozinho, ninguém é salmão, é igual a santificação, eu sei que tem gente que gosta, e ama pregar, e sobe no pulpo, até aqui no cabelo que fala, que nós somos pecadores, mesmo assim, depois eu ensinava, várias vezes, que não somos, não somos pecadores mais, pecador, é simples, é fácil de entender, quem vive na prática do pecado, nós somos pessoas que pecamos, mas estamos na condição, de sermos mais pecadores, porque a Bíblia fala, que o sangue de Jesus, não vai ser derramado, ele já foi derramado, o pecado que eu cometei, amanhã Jesus já me perdoou, mas não é por causa disso, que eu vou sair daí pecando, entendeu, você dorme uma noite, uma galá, outro dia você não acaba, não transforme não, você continua sendo gente, outro dia você não acorda, um carro, uma coma, um fusca, não, você continua sendo gente, a mesma coisa, eu até arrepia, eu sei que isso é difícil de entender, no raciocínio humano, é só da Bíblia, é só espiritual, nesta hora, tem uma galera na antiga, que lê dessa maneira, nós somos pecadores, 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 pecador é simples, é quem vive na prática do pecado, você aceitou Jesus, e eu vou perguntar para você, você aceitou Jesus, quando você peca, você pode até gostar, sentir prazer, mas não dói demais em você, quando você estava no mundo assim, que nada, você estava no mundo, você pecava, e não estava nem, pecava mais assim, está vendo, você nasceu de novo, então hoje, você pode até pecar, mas isso não te dá mais a condição, de ser pecador não irmão, até porque a Bíblia fala, que pecador não entra no céu, se você fala que é pecador, você está falando que Jesus, é um mentiroso, isso é sério demais, porque a Bíblia fala, que Jesus na cruz do Calvário, nos perdoou, a Bíblia fala, na cruz do Calvário, Jesus nos lavou, nos purificou, a Bíblia fala, Jesus é nosso advogado, ele fica 24 horas por dia, defendendo as acusações, ele fica, porque o inimigo quer que você acredite, que você é um pecador, porque se você for um pecador, você é coordenado, o pecador vai para o céu, não, e o santo, por que a Bíblia fala, para rogar pelos santos, ou você está achando, que é o santo da igreja da Caroquinha, que está lá no céu, não, e os santos, que a Bíblia está falando, somos nós, os santos, aqueles que foram purificados, lavados pelo santo de Jesus, vocês conseguem entender isso, isso é muito importante, para o nosso crescimento espiritual, muito importante, ah, eu sou um pecador, ah, mas tem um monte de creio que está na igreja, e faz tudo de errado, porque não nasceu de novo, é aí que está a diferença, ou se nasceu de novo, se perdeu no meio de caminho, rapaz, a Bíblia fala para a gente guardar a nossa coroa, e que coroa é essa? A coroa da salvação, a coroa incorruptível, se a Bíblia não manda você guardar a coroa da salvação, significa o quê? Você pode ver dela, a alma vem sal, salve lá sempre, você não sabe de amor, não é isso, mas não é pela graça, que nós somos sal, salve-se, mas você tem que dar frutos que permaneçam, frutos que permaneçam, a sua intenção do teu coração, é diferente da intenção do coração, de quem não está bem, olha a Bíblia fala no último dia, as pessoas falam, mas eu preguei no teu nome, eu curei no teu nome, eu já estava falando para as pessoas que acham que podem vir de qualquer maneira, que está salvo, mentira, mentira, para chegar no céu, querido, é a graça, assim, não vamos pisar na graça, é difícil de compreender, é mais fácil a gente deixar rolar de tudo, porque, alguém disse que a graça é irresistível, é irresistível, é irresistível, é irresistível, mas o pecado continua levando as pessoas com isso, é a Bíblia fala, ué, se não fosse assim, o, vamos chamar aquele caralho aqui, Judas, Judas fez além do que fez lá, ué, conhecendo Deus, ele fez além do que fez, e a gente vai pegar tantos outros exemplos da Bíblia, de pessoas que se entregaram, vamos permanecer filhos de Jesus, a Bíblia fala que só existe um caminho, só um caminho, a gente não pode parar no caminho, a gente não pode olhar para a esquerda, nem para a direita, nós sempre seguimos em frente, amém? Ainda bem, ainda bem, glória a Deus, que no meio do calvinismo, não existe só os hipercalvinistas, existe os calvinistas, que brigam entre eles, para tentar provar que não, que não é assim não, não pode ficar de qualquer maneira não, tem que levar Deus a sério, eles acreditam na prelegitação, que massa, mas eles acreditam também, que tem que seguir Jesus, tem que andar em santidade, visão deles, quem são os salvos, são aqueles que não praticam o pecado, que pensam, está bem que Jesus é o único Senhor salvador da vida, e eles também vão nós, mas é salva de viver de qualquer maneira, e vai para o céu, isso é conta da carochinha, conta da carochinha, se não fosse a mesma, se a ministra ia brigar com eles, se a própria ministra briga com ele, com a ministra, porque tem um acolhado aí, amém gente? Então se liga no que eu disse, ah o saco defenderam uma bandeira, estou nada, estou agarrado com isso aqui, meu amigo, vocês já viram falar um nome chamado Armin, não vai ver aqui, nunca, estou nem para a Armin, vai, ele vai cadar um pouquinho lá no céu, da glória a Deus a Armin, amém, estou cadando um pouquinho lá no céu, está melhor do que a gente, eu não defendo placa, ideologia não, só que a Bíblia é clara, eu posso terminar para te pecar, amém gente? Então coloca essa palavra no teu coração, seja como Davi, reconheça seus erros, suas faças, seus pecados, reconheça, reconheça, ele não é um cara de pecar, não continua pecando não, Davi não exemplava, não veio no testamento, ele lutava para mudar tudo, cara, e é isso que Deus quer, salvos 63, já estamos terminando? Salvos 63, e outra, não é perseguição, pelo amor de Deus, hein, quando falo hoje, mas Deus não é perseguição, para mim, não faz, estou sendo perseguido, 63, versículos 1, 2, 3 e 4, Salvos 63, versículos 1, 2, 3 e 4, ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada, olha o que Davi faz, que coisa mais linda, de madrugada eu te buscarei, a minha alma te serve, tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver as tuas fortalezas, a tua glória, como o divino santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te pedirei, quando viver, é muito forte, é muito forte, em teu nome levantarei as minhas mãos, precisamos conhecer, conhecemos mais a Deus, através de nossas dificuldades, precisamos conhecer, quando se tiver uma luta, começa a querer entender essa luta, será que eu estou sofrendo por quê? Porque eu estou plantando, me encolhendo? Será que é Deus que está me rasgando? Ou será que Deus quer mostrar alguma coisa nessa luta? O poder dele? Porque é o igual disso, às vezes o sofrimento na tua vida não é, porque você falhou, você errou, você pegou, às vezes é para que você veja a glória de Deus, o poder de Deus na tua vida, mas às vezes que o nome de Deus seja glorificado, amém, gente? Mas começa a ter que entender na luta, na dificuldade, fala, cara, está tudo em trevas, é igual a noite, mas beleza, eu sou sábio, eu vou ver alguma coisa de bom nisso, nas trevas, que a gente consegue enxergar a beleza das estrelas, a gente consegue ver os astros, tem gente que vê até descuvar dor, de dia ninguém vê nada, olha, o sol para fora, mas de noite, estamos lá no descuvar do quê? Esses dias eu postei na internet, uma foto, quem viu? Lá no bairro, nós saímos para esse sítio, de madrugada, eu coloquei um descuvar do pequenininho, fiz uma vantagem, tem gente desesperada, você passa, não, o que está descuvar lá em cima da tua casa? Eu falei, não, você é um drone, está pé hoje o pessoal falando, esse descuvar do lado. Mas é sério, assim a gente só consegue ver a beleza das estrelas, na escuridão, gente. Então, quando você tem sabedoria, e você usa ela, você consegue tirar, coisas boas, no momento da dificuldade, sabe o que é isso? Davi, bonito que ele fala, né? Davi era um cara que sofria muito, por causa de que? Decisões erradas, mas Davi, cara, é um exemplo para a gente, é um cara que fazia tudo errado, mas tentava consertar. Quer ver? Deus vai ver a intenção do nosso coração, naquele grande dia. Pode ser que você não consiga fazer o que Deus quer, mas você tentou? você tem tentado? Ou você tem deixado tudo do jeito que está, e não está nem aí? Deus vai ver a intenção do teu coração, naquele grande dia. Amém? Davi sofre, paga a luta, passa por tudo, mas ele era um cara que conhecia Deus. Você deu para ver isso? Nesse texto, agora, que nós vemos agora? Ele falando que conhecia Deus, Davi, fala que conhecia Deus, é o texto que nós vemos agora? Isso é profundo, quando você conhece Deus, você chega diante dele, você reconhece que está tudo difícil, mas que ele é a solução que você precisa. Para continuar, a gente não está aqui nessa terra, a gente não tem que continuar, a gente, amém? Tem dificuldade? Tem, mas tem Jesus para nos ajudar. Tem luta? Tem, mas tem Jesus para nos ajudar. Estamos sofrendo? Por quê? Ah, porque a gente falhou, a gente pegou. aonde você tem errado? Deus vai lá e abre uma brecha, na que nós vemos agora. Ele está abrindo a brecha, está com ele e você. Mas Deus abre uma brecha para quê? Deus te faz sofrer, para você reconhecer onde você caiu, o que você tem feito de coisa errada. Aí ele mesmo fecha a brecha. Quando Deus fecha a brecha, quando você fala, Deus, eu fiz isso de errado, eu reconheço que eu estou andando assim, errado com o Senhor, aí ele fecha a brecha. Ou seja, ele dá a solução. Coloca os seus pés na sábado de nome de Jesus, receba a cura do Senhor em sua vida. Experimente o milagre de Deus. De que maneira? Conhecendo mais a Deus. Davi fala sobre isso. Fecha os seus olhos em nome de Jesus. Fica chato, repetitivo. Por que você às vezes repete a mesma coisa? Eu quero que você entenda. Eu quero que você saia daqui e entenda. Eu vou repetir novamente. Às vezes a gente está sofrendo em porquê. Porque a gente está fazendo tudo de errado para Deus, de qualquer maneira. Nós vemos hoje que Deus abre a ferida e ele mesmo fecha. Você quer parar de sofrer? Então reconheça os risos, as falhas. Acerta com Deus. Faz tudo direitinho. E ele vai fechar essa ferida. Amém? Ah, está sofrendo, mas por que você está dando de qualquer maneira com Deus? Talvez seja isso. Deus quer mostrar para todo mundo o tamanho que ele é. As pessoas talvez estiverem hoje sofrendo e amanhã vão ver você bem e vão glorificar o nome de Deus. Muitas coisas acontecem. Para quê? Muitos sofreram para que o nome de Deus venha a ser glorificado, exaltado na tua vida. Não é um sofrimento que você ora mais, que você busca mais. Senhor, meu Deus, amado Pai, em nome de Jesus, nesta noite, neste santo lugar, Senhor. Eu não estou aqui buscando somente a cura para a minha dor de cabeça, Senhor. Eu estou neste lugar para buscar a cura para a minha alma, Senhor. Para as dores da minha mente, Senhor. Os teus filhos e filhas também estão aqui, Senhor. E eles estão em busca de alguma cura, Senhor. Eu clamo, Senhor, nesta noite em nome de Jesus. Visite os teus filhos e filhas, Senhor. Aqueles que estão com a brecha aberta, Senhor. Talvez quiseram algo que não deveriam ter feito para a sua família, para os seus amigos. Mas vejam para o Senhor mesmo. E agora está pagando esse preço, está sofrendo, está gemendo. Faça eles voltarem onde caíram, Senhor. Faça eles reconhecerem o erro, a falta e consertarem diante do Senhor. Eu sei que depende do livre-arbítrio. Depende deles, Senhor, Deus. Mas eu espero muito que eles e o Senhor acertem a conta deles. Um Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus. Visite a seu Deus, os teus filhos e filhas que estarão lá na frente, glorificando o nome do Senhor e fazendo o povo te glorificar também. Aqueles que sofrem, Senhor Deus, a fim de que o teu nome seja exaltado e glorificado nesta terra. Eu peço ao seu nome, diz Jesus. Visite os teus filhos e filhas. Eu me lembro, meu Pai, de Jesus. Que sofreu na cruz do Calvário, sem ter pecado algum. E o sofrimento dele foi por nos amar. Porque mesmo sem pecado, se fez pecador por amor a nós. Deus, nesta noite eu te peço em nome de Jesus. Ajude-nos em beber a tua palavra. Jesus e Davi. Diferente de Jesus, Davi e Senhor. Em certo momento da vida dele, ele clamava pelo Senhor, mas não ouvia a tua voz porque ele estava em pecado. E nós vamos ver a tua palavra. E nós vamos ver que a luta na vida de Davi só cresceu porque a espada do Senhor veio no céu sobre a vida dele. Ou seja, o Senhor ama tanto o seu filho que o Senhor corrige. Como nós lemos, o Senhor abre a ferida e o Senhor mesmo fecha a ferida. Eu quero que essas palavras, que não são minhas, mas são do Senhor, fiquem gravadas no coração dos teus filhos e filhas, Senhoras. Afim de que haja por centros na vida deles. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Você pode louvar o Senhor Jesus para as suas palavras? Queria ter uma palavra mais alegre para a noite de sábado, mas foi essa que Deus me deu. Pode-se acertar em nome de Jesus? Vamos encerrar já? 9 e 18, queridos, vamos encerrar. Então, vamos embora, né? Sexta-feira passada, ontem, infelizmente, não estivemos como estarmos ali naquela praça, de frente para o Teatro Central. Não vai ter ali a praça. Eu não sabia, não. Chamo de praça sem saber, né? De repente, eu ainda entendo. É de praça, do Teatro Central. É chamada de praça. Então, a chuva veio e a gente não pôde ir para lá. Temos um equipamento que é sensível. Glória a Deus. A gente pode ser ele. Podemos também. Será que convém? Já não somos mais tão crianças. Agora uma chuvinha e já estou de garganta, né? E aí vem, ah, será que é coronavírus? Eu não quero que vocês falem o culto de sábado, de domingo. Amém? Que na sexta-feira vá, mas não falo dos cultos. Não tivemos, mas sexta-feira que vem, se for da vontade do Senhor, não vai chover. Se chover, glória a Deus. Não tendo chuva, poxa, se você puder estar lá, vai ser tão legal. Porque eu quero fazer do jeito certo. A praça é pra ser assim, ó. Igual no tempo da praça do Lagacis. Sabe o que era lá? A gente não fazia uma reunião para as pessoas que estavam na rua, não. A gente fazia uma reunião para as pessoas que estavam ali, que era a caverna do Lóquio. Quem estava na rua ficava admirado de ver a reunião para as pessoas que estavam ali, que era a caverna do Lóquio. Ou seja, a reunião na praça era igual aqui, ó. Eu ia fazer um culto normal para vocês, só aqui. Quem passava na praça ficava admirado, parava para ver o que era aquilo. Então é esse o caminho que a gente tem que trilhar. Vamos para a praça, fazer um culto do caverna do Lóquio na praça. Assim vai fazer você orar. E você de olho cheio de chadoura ali, é diferente de ficar de olho aberto. Eu lembro a minha cara na hora que eu estou pregando. Eu estou orando, já observou? Vocês não andaram que vocês fiquem assim? Na hora de orar, só você está se orando de mim. Estou orando do lado do outro, não. Vocês vão fechar os olhos. E as pessoas que vão passar, que vão se assustar, vão aqui. Os poucos eles vão fechar. Vocês vão esquecer que estão na praça. Vão louvar. As pessoas de fora vão falar, nossa, isso é um acerto também. Não é só o cara que fala, não. E aí que está o negócio, gente. Porque se só eu fizer e vocês não fizeram, vai entender que vocês não dão nem. Chegou alguém, panfletinho. A gente não está nem estribuindo panfleto. Nós estamos evangelizando e existe uma lei também acima dessa lei que existe na cidade. A lei que não se pode, que é o teu culto. É o tipo de culto. Ah, você está panfletando. Não, panfletar é diferente. Por isso que eu falo dele, tem isso não panfleto. Dá só para a pessoa que parar. Você chega e conversa e dá. As vezes, as vezes, as vezes muito ousavam, foi lá para a polícia toda. 300 policiais, mas tudo da glória a Deus. Até hoje o cara de panfleta ganhou. Massa. Tem hora que a gente tem que ser ousado, gente. Vai chegar uma hora que você vai ter contra a lei. Contra as autoridades. A Bíblia não fala que é pecado. desde que a autoridade não fale para você deixar Deus de lado não é pecado agora se a autoridade falar assim contra o seu Deus você tem que levantar sua arma, sua espada não está contra a autoridade tem que prevalecer a autoridade de Deus amém queridos? se a polícia falar, a partir de hoje está proibido pregar o evangelho de Jesus eu não vou pregar mas é desobediência, não é pecado? eu não posso desobedecer o meu Deus eu não vou seguir a onda dele amém? então nós vamos para a rua e eu quero incentivar você a estar com a gente lá você não é obrigado a estar na praça mas se for, vai ser muito bom eu fico bom de ver, cadê os irmãos que tocavam? ah, eu quero tocar até brigava de galera para tocar na igreja hoje não brigam mais, eu quero voltar eu quero ver as pessoas brigando para tocar a gente é com sono na praça todo mundo pode tocar, chegou lá quer tocar em trás, louvar Jesus quer tocar violão, todo mundo pode, tem oportunidade para todos amém? então vamos estar lá fazendo a obra do Senhor no nome de Jesus hoje a gente está vivendo outras épocas a gente, nossa isso aqui há 20 anos atrás no meio da praça que é isso hoje vamos se finalizar coloque seus pés sobre seus pés amanhã é segundo sábado não se iluminam não, né? a santa seria boa? não, então não se iluminam então coloque sobre seus pés vamos encerrar no nome de Jesus amanhã é sete e meia da noite seja aqui, queridos eu sei que às vezes ah, que coisa chata tem que ir lá ouvir aquele cara falar se eu estiver achando chato e não estar falando fala no meu lugar por favor porque eu também acho que é chato se eu não pregar se eu não quer pregar eu falo eu vou mandar pastor, eu quero trazer uma palavra eu vou ficar todo feliz para todos vocês eu digo não tem alguma palavra ah, pastor eu não gosto de pregar prega, repreenda esse negócio no eu eu não gosto disso eu não gosto daquilo eu não gosto de cantar canta amém? você não faz para você é para o Senhor como você faz para o Senhor fecha o seu sonho só um sonho meu Pai louvado seja no meu Senhor Jesus eu te glorifico por esta reunião desta noite eu te glorifico por ser um canal do Senhor nesta terra às vezes um canal meio sujinho né? por fora mas eu louvo ao Senhor porque dentro de mim está a água que sai do teu trono a gente muitas vezes fala mas eu estou tão pequenininho tão fraco tão frágil me considera um cano caído dentro do rio paraíba mas que bom que a água do Senhor vai passando passa uma vez dentro do cano duas vezes três vezes chega uma hora que o momento está limpo então a palavra diz Senhor Jesus que o importante não é o que os homens veem que os homens enxergam o importante não é o estereotipo o importante não é a aparência o importante não é o que está por fora do copo mas o que está dentro do copo a tua palavra diz o Senhor chamou os fariseus de hipócritos que eles ficavam preocupados com aquilo que estava do lado de fora estava sujo do lado do copo dizendo que dentro deles estava com uma esforça e quantas vezes ele ainda ia surgir empurrando o copo mas por dentro está limpo porque a água do Senhor vaza e nessa noite Senhor Jesus é muita água que descer neste lugar que a gente tem que enxarcar eu te glorifique pela tua palavra pela tua correção porque o Senhor nos ama louvado seja o nome do Senhor leva-nos de bar da tua santa proteção para nossas casas a fim de que no nome do Senhor Jesus amanhã possamos estar sete e meia neste lugar para a palavra nesta noite o que eu vejo que o Senhor falou no meu coração é que o Senhor não mudou o Senhor é um Deus de milagres no meu coração o Senhor falou nesta noite Senhor Deus que a minha luta a minha dificuldade é para que teu nome seja glorificado adorado nesta nação as pessoas vão me ver e vão falar ó Deus opera através de você quem te viu quem te vê se não for se não for se não na tua vida reconheça que Deus está contigo então eu louvo a Deus por isso em nome de Jesus eu sei que o Senhor falou por cada um de uma forma e eu venho te pedir Senhor Deus que o Senhor venha fazer-se cumprir a tua vontade que é boa perfeita e agradável para quem meu Deus está passando pela luta da dificuldade que está mandando errado perante o Senhor que nesta noite eu quero crer que houve um concerto uma reconciliação eu quero crer em nome de Jesus o Senhor vai mudar a vida dessa pessoa leva-nos de barra a nossa proteção para que amanhã em nome de Jesus Senhor possamos estar novamente neste lugar em nome de Jesus amém Senhor amém você pode louvar o Senhor Jesus com as suas palmas para esses sim das ofertas mas antes das ofertas a disputa imagina uma pregação dessa na praça para vocês aí passando um, dois, três ouvindo vai parando tudo irmão para ouvir a palavra você não está falando para ela você está julgando ela está falando para os irmãos da igreja vai lá fala e ouve é diferente aleluia Senhor meu Deus amado Pai te peço o nome de Jesus fala no coração de cada filho e filha do Senhor todos nós queremos ter condições e a gente sabe que é pelo suor do nosso rosto que nós vamos trabalhar e vamos conquistar eu te glorifico nesta noite porque os teus filhos estão aqui para se cumprir a tua palavra oportunidades para ofertar para dizimar e eu peço fala o abraço de cada um em nome de Jesus a fim de seja feita a tua vontade em nome de Jesus amém entrega com alegria nesta hora de sua oferta o seu dismo em nome de Jesus se você não tiver não fique triste por favor eu falo mais uma vez não deixe a tristeza te levar do teu coração porque Deus sabe de todas as coisas amém não sei qual é da hora queridos a minha minha está encerrada quero agradecer quem está do outro lado nos assistindo que Jesus abençoe muito a vida de vocês amém louvado seja o nome do Senhor Jesus obrigado porque vocês estão com a gente até agora o Elon está dando glória a Deus a Dona Zilma também está com a gente tem mais uma não lembro quem é pela foto mas pela foto eu estou vendo aqui o Fusca Amarelo o Elon está tudo feliz está grato a Deus porque caiu quase quebrou a perna trabalhando gente pedreiro serpente pedreiro não não é serpente não eu falo divino divino fala mestre de obras é Deus te abençoe Elon muito obrigado por que você está com a gente louvado seja Deus pelo enframento que Deus te deu não é meu primo meu primo declaração de amor te amo muito meu primão beijo no teu coração beijo no coração da sua filha e da sua esposa graças e paz mamãe como que está está melhor eu não sou o nome de uma senhora hoje quem mais está aqui comigo deixa eu ver está difícil de entender a foto está pequenininha tinha que aparecer o nome das pessoas mas aparece mas não de todas tem que estar na frente só mandar mensagem para eu saber quem é você valeu que Deus abençoe louvado seja o nome do Senhor até amanhã Deus te abençoe